Minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Já tô aqui com esse cabelo pra trás, vocês acreditam que foi pra academia, acabei de chegar Olha isso, tô com a roupa da academia ainda, hoje foi corrido, essa semana tá daquele jeito Já vim aqui jogando uma bomba pra vocês Mas como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estou muito melhor As vendas agora tá daquele jeito Liberei lá uma promoçãozinha, falei pra vocês que ia, ó Tirar o estoque e realmente Gente, aí já chegou novidade Eu falei pra vocês que ia comprar o tecido, não foi? Vocês acreditam que eu não pude Mas amanhã eu vou na loja, porque lá eu vou pra feira e vou pegar mais tecido Porque eu já comprei a quantidade de tecido da semana Aí já comprei mais aqui, já mandei entregar Porque agora, ó o estoque, aí a gente tem que renovar Aí já comprei, já comprei mais em Santa Cruz Aí como eu vou pra feira, amanhã eu vou buscar e eu gravo pra vocês a loja Aí só vai dar pra gravar esse, porque os outros eu pago tudo pro pessoal ir fazendo Porque se eu for buscar tecido, fazer esse escorre menorzinho, pronto Aí eu endoido, porque não dá pra fazer nada E hoje é quinta e dia de feira, ó Já vou mostrar pra vocês como é que tá aqui, o tanto de pedido Glória a Deus Já tô aqui, ó Socorro, cadê? Ó, os modelos novos de 48 Já tô salvando porque eu quero postar ainda hoje Né? Pro pessoal Olha pra isso, gente Cada um modelo Mais lindo Esse aqui é o nosso recorde de venda Esse acabou de chegar praticamente Que, né? Eu vou pegar E... Mas já praticamente já vende todos aquele ali E esse aqui já é novidade Os outros três é novidade, ó E um já quase acabou Mas sempre tem reposição dele Aí já tô salvando aqui pra colocar No... Já vou liberar nos grupos aqui, ó Mas antes, deixa eu mostrar bem rapidinho, ó Isso aqui tudo correio Esses Tudo correio Aqui é a excursão que eu tô finalizando E, ó Tudo excursão Eu ainda tenho que colocar endereçamento em todos esses Porque eu já agilizei esses Que eu não soubeste durante a semana, ó Já tá tudo com endereçamento Aí eu já vou ver o que que vai ficar aqui Pra me colocar E o que que fica pra Santa Cruz Tava separando pra fazer as fotos Mas ficou aí mesmo E aqui, ó Tá assim Olha pra isso Sim, aqui Ó como ficou Vendemos todas as blusas Graças a Deus Não tem mais nada Tem um aqui Mas já é vendido É de um cliente Aqui, ó Essas peças Duas blusas e dois vestidos E aqui, ó Os blazers Isso aqui é conjunto Os blazers só tem essas duas cores Agora Tá na promoção de 35 Nosso blazer, gente Algo foi a taria, vice E esse modelinho aqui Também entrou na promoção Era de 55 Tá por 45 Da linha Premium E agora só ficou os casacinhos, ó Mas eu já comprei Mais um monte de novidade Principalmente blusas, short Então vai chegar muita novidade pra vocês Assim que chegar eu mostro Mas por enquanto, bora lá, né? Ó O estoque como ficou E eu tô com dois pedidos ali Que eu vou separar agora, ó Antes de De arrumar as coisas pra ir pra feira Olha pra isso Tá vendo como é que tá? Bem pouco Tem modelo que bem Tem pouco Tem modelo que já acabou E estamos assim Pessoal, olha só A gente Já tinha organizado tudo Esses ainda tava pra fechar Esses aí já tava tudo fechado, ó Já tava prontinho pra fazer a entrega Das excursões Do outro lado ficou Os que tava aberto Que eu ia levar pra finalizar no box Aqui Pois é A feira que vocês já estão aqui, ó Já tá na feira Essa semana Eu passei duas semanas Sem vir Aí essa semana Eu vim Já tô aqui com meu bom óculos Que só dá pra dirigir com ele Preciso trocar, inclusive, né? Tô bem confortávelzinho Gosto de vir blusinha assim Manguinha, soquinha Short inconfortável Olha, cheguei Um dos maiores polos de moda Moda sempre Bora, né? Carrinho já vai ali Vamos embora Acho que é quatro horas e pouquinha da manhã Cheguei cedo Pessoal, já arrumei o box, ó Coloquei todos os nossos modelos Essa semana todinha O pessoal que vem essa semana E a semana que vem aqui no box Vai tá tudo em promoção Só os polos que é que continua R$50 Os polos continuam R$50 Mas, ó Nossa linha premium Que é essa aqui Ela é forrada Já com forro Ele é lindo Babá 3 Maria Fica R$45 E era de R$55 Fica R$45 Aí, ó Coloquei nosso blazer aqui também Que também é de promoção R$35 Olha como ele é lindo, gente R$35 Vestidinho R$45 E todos os outros modelos R$45, ó Esse fica de R$45 Também E a linha premium também, ó Esse aqui já é com forro E com bojo E também fica com R$45 Olha só Tudo R$45 aqui, gente No box Então Duas semanas aí pra vocês Aproveito quem vem aqui, ó Tem muita estampa bonita Muito modelo, ó E ainda tem mais Outros modelos aqui Que não dá pra colocar nas maniquinhas Tem bastante modelo Vou a gente mostrar pra vocês Como é que tá, ó Graças a Deus Saiu super bem, ó Meus amores Vamos lá Porque eu vou pra mais uma Atualização da lista Pra vocês, tá Então eu vou começar A procurar fornecedor E mostrando tudo pra vocês O que vai entrar de novidade Olha o que eu acabei de chegar, ó Peças em alfaiataria R$35 Tem bastante modelos, ó Pessoal, olha que linda Achei essas t-shirtzinhas De R$16 Aqui pra vocês, ó Tem ela camisão E tem ela assim também Olha o preço R$16 Tem várias opções Meus amores Já achei aqui, ó Um monte de opções De saia jeans Moda evangélica Olha a quantidade de opção De modelos Olha só Muita opção Minha gente, R$47 Qualquer modelo que vocês quiserem Apenas R$47 Pessoal, olha o que eu achei aqui, ó Vestidos R$35 3% Aqui no atacado deles Vai estar disponível o contato R$35 E se levar a R$3 É R$3 Então a cada 3 vestidos R$100 Olha só que preço maravilhoso Pessoal, achei bem bacana Olha só os modelinhos que eu achei aqui E olha o preço R$26,00, ó Tem um monte de modelo E olha só Tudo preço bacana Pessoal, olha o tanto de modelo Sério, eu tô impressionada Olha esse modelo aqui Por apenas R$26,00 A saia com cropped Ó Vestido longo por R$30,00 E eles tem um monte E variedade, ó Tem vários shortinhos Por R$30,00 também, ó Gente, sério Eu sempre achei Ó, com cinto R$30,00 Aí eles vão ter vários cropped Ô moça, fica quanto o cropped? R$16,00 R$16,00 Caramba, minha gente R$16,00 os cropped Ó, tem preto Tem um monte de opção Nossa, R$16,00 Vou levar uns pra minha mãe Vou ligar pra ela agora Que ela vai querer Tá lindo, perfeito E olha o short R$30,00, ó A quantidade de cropped que tem Tudo R$16,00 Minha gente É, pro pessoal Tô aqui ainda Em busca de mais fornecedores E os fornecedores Que eu tô achando hoje Tá babado Muito bom, minha gente Ai, já vi uma aqui linda Vou parar pra vir Procurar o preço Vocês tão vendo Que eu tô procurando muito preço Pra vocês E muitas pessoas falando Ah, é lixo Gente, é trabalho Eu sempre faço alguns Pra vocês Gratuito Mas vocês não imaginam Eu tenho que andar Tudo isso aqui Pra procurar os melhores Fornecedores Pra colocar na lista Então, tipo assim, né Pelo amor de Deus Dá muito trabalho E olha só Cada fornecedor Que eu consigo achar Aqui pra vocês Com um investimento De apenas R$100,00 Vocês conseguem pegar Fornecedores incríveis De confiança Que não vão ficar aí Preocupados E não levar golpes E nada disso Tá vendo? Então bora lá Continuar o vídeo Olha o que eu acabei De achar aqui pra vocês A partir de R$18,00 Olha isso aqui Várias opções Tem champado lá Do outro lado Ele trabalha com calça Olha pra isso aqui Várias opções Camisa Tem muita, muita opção Minha gente, ó Inclusive tô comprando E já vou gravar Pra vocês Eu achei que eu gosto Muito Essas camisolas Tenho certeza Que vocês também Vendem muito As camisolas É quanto? Essas aqui? É o mesmo 14 E a GG Ah, a GG Que fica R$15,00 Mas ó Qualquer um R$14,00 Aí eu tô levando Desses daqui De cima Olha esse aqui Eu escolhi esse modelo Aqui, ó Olha que coisa linda Eu amo E gente R$14,00 o conjuntinho E tem a simples size Também E exemplo E gente Agora achei um fornecedor Modinha pura E é tanta opção Que eu tô louca Louca Vamos achar bem rapidinho Olha só Eles vendem o cropped E a saia separada Ó Cropped de R$32,90 R$32,90 A parte de baixo R$32,90 A parte de cima Vou mostrar um pouquinho Pra vocês As opções Olha pra isso Um mais lindo Que o outro Eu achei incrível Minha gente E a variedade É muito grande Olha só Tem todo tipo Pessoal Achei saia ainda mais Em conto Olha só Qualquer saia R$40,00 Foi a mais barata Que eu achei aqui Piscina Olha só E ainda tem esse short Um pouco maior E tem um shortinho Também aqui O short fica quanto moço? R$35,00 R$35,00 Os shorts dele E tem uma variedade Grande De saia Moda evangélica Jeans Ó R$40,00 Qualquer uma Meus amores Já cheguei aqui Ó Na banca Pra mostrar pra vocês O jeans de qualidade Mais barato Aqui de Santa Cruz Minha gente Vocês podem andar Que vocês não acham Um preço mais barato Que esse E eu vou mostrar Tudo pra vocês Agora Venha comigo Pessoal Achei um fornecedor Aqui de vestido Eu achei muito lindo E ele tem esses vestidos Aqui ó Moda evangélica Mais diferente Ó Tem muita opção Calça Tem essas camisas E a parte que eu achei Mais bonita Foi essa aqui Olha só Macacão Vestilhinho R$45,00 E esse conjuntinho R$45,00 Também Eu achei um arraso Olha isso Minha gente Eu tô enlouquecida Achei aqui umas peças Que vocês não estão entendendo Eu vou mostrar na manequim Mas olha isso Tô levando um monte De pecinha pra mim Porque eu achei Coisa mais linda Olha só Deixa eu mostrar na manequim Pra vocês Deixa eu mostrar tudo Porque olha só Cada coisa Tão chique Minha gente Olha só Eu tô levando essa saia Que é uma saia super premium Com a blusa E olha só A quantidade de modelos Que eles tem Vou mostrar melhor Pra vocês Olha isso aqui Que coisas mais lindas Minha gente Sério Os shorts São muito bem feitos Vem com cinto Aquele preto Lá ó O que eu peguei Já vem com cinto E eles tem muita variedade De blusa Enfim Podre Toda suada Quem me vê arrumada Não diz que eu sou A mesma pessoa Que essa Que essa feira Antes de vocês Aí Só que ó Gente Surpreendeu a feira Tem duas feiras Que eu não venho Porque ela tava mais fraca Aí essa eu falei Não, eu vou Porque também Tem que ir, né Aí que feira Vendemos praticamente tudo Tudo Que trouxemos E quando eu tava juntando Em casa Eu, meu Deus Mariana Tu vai levar esse monte de coisa Só pra tu trazer Nas costas de volta Ai, mas algo Lá no fundo Tava dizendo que não Ia vender Levasse muita Foi o que eu fiz Ó Obedecia o coração E não é que deu certo E agora sim Bora, né Morta, descansada E aí como eu falei pra vocês Daqui eu vou pra loja Vou pra loja de tecido E aí na loja de tecido Eu gravo pra vocês Vou pegar mais Gente, a gente já comprou muita E eu quero permanecer Mais uns dias Com a promoção Com esse valorzinho Pra vocês aproveitar Bastante Então eu vou comprar Bastante tecido Porque sempre vende muito, né Aí Pronto Chegando lá na loja Que eu vou sair agora Chegando na loja Eu gravo pra vocês E lembrando que eu já peguei Muito tecido Esse é só mais um pouquinho Só pra Pra acrescentar, né Isso é uma sensação Misericórdia Quando a gente sai pra aqui Ai gente, foi muito cliente Que são inscritos do canal Lá no box também Eu amo o carinho de vocês Acredita? Amo, amo, amo Então vocês que vêm pra aqui Pra Santa Cruz Vou deixar o endereço É RUAI Box 74 Setor Laranja Só vocês procurarem Aqui nessas plaquinhas de cima Que vocês vão achar A rua E aí vocês chegam lá No meu box Não deixem de passar Nem que seja pra me dar um cheiro Pra me conhecer Porque agora a gente tem Ponto de encontro Aqui em Santa Cruz, né Pronto Tô cansada Ó o solzão Só agradecer a Deus, né Tô indo muito feliz dessa vez Muito feliz